Gente, olha só o que está acontecendo nesse 5 de dezembro. A temperatura está acima de zero, mas a Laniera da Blanca já está acontecendo. Como a temperatura aqui embaixo está acima de zero, ela chega aqui já quase um gelinho, bem, bem, bem líquido, bem molhadinha. É um gelo moído. Não é aquele floquinho e veja que ela não acumula, ela toca o solo e já derrete quase que imediatamente. Mas como vocês podem ver, está caindo neve, a Ana mal vestida. Por que você vai para dentro, baixinha? Não, eu quero pôr a neve. Então temos a primeira neve nesse 5 de dezembro de 2009. Agora começou a ficar mais forte. Vamos ver que ela bate e vira a água imediatamente. Já é, como eu disse, um gelo moído. Diz, abriu uma folha!